Tem mais um gol aí na rodada. Olha o Neymar, chapéu em cima do Ademir Sopa, outro corte, Neymar vai ajeitar, tentou o cruzamento ainda o Neymar, bateu de forma direta, a bola sai à direita do gol do Renan. Gol foi do Penapolense, de novo a jogada do Neymar, o Penapolense empata com o Bragantino, gol do Rodrigo Biro, enquanto você está revendo aí a tentativa do arremate do Neymar com o pé esquerdo e o lindo chapéu em cima do Ademir Sopa, o corte na sequência em cima do mesmo Ademir. Ele pede um toque de mão ali no braço esquerdo do Ademir Sopa, mas segue o lance e desta forma o Santos quase fez o seu segundo gol aqui diante do Guarani.